Júnior, como tá lindo esse paredão aqui de jeans, novidade que chegou, muitos modelos. Tá demais, né? Coleção de inverno, vários modelos, 129,90. Uma loucura, coleção de inverno. Qualquer um desses? Qualquer um desses, 129,90. Olha só, que jeans maravilhoso. Eu adoro, aqui você tem diversas, ali você sabe, né, que eu até vi isso. 129,90. Eu adoro, elastando, diversas lavagens. Olha isso, 129,90. Agora, vamos mostrar aqui, olha, essa linha que chegou. Não, essa linha a gente chama de linha fit da CTX. Maravilhosa. Olha só essas calças, 99,90. Agora, pra complementar no look. As camisetas, 59,90. E olha, a qualidade que você já sabe que a CTX tem, não é pra qualquer um. E aqui você vai aproveitar, a gente trouxe apenas alguns exemplos. Ah, posso mostrar rapidinho a camiseta estampada? 49,90 com elastano. Nas lojas? Santana, Santander, Moema, Tatuapé e Perdizes. Tem muito pra você conferir, vem pra cá.